Oi gente, aqui quem falou é o Gabriel no vídeo de hoje. A gente vai jogar Minecraft, Minecraft. Miniscraft. Então bora lá. Nossa gente, tá muito com isso. Vou ver pra cá. Dá um forte ar. Né, vamos dar uma pipa. É, gente. Alguém entra aí. Ah, gente, agora tá bom. Agora só dá pra ver. Tô entrando quando eu começar. Pra entrar, eu já volto. Pronto, pessoal. Eu já entrei, eu tava aqui no último vídeo. Tô pegando. Aperta B. 9. Eu vou ficar full hoje, só hoje. Só hoje? Amanhã você não vai ficar mais. Gente, desculpa por essa piada horrível. Eu não fiz uma piada, eu fiz só um comentário. Olha o seu canal que tinha ideia. Dá deslike, me denunciar. Gente, eu não escuto ele. Quanto servidor você tem no Twitch mesmo? Só pra saber. O que que tu viu? Twitch é uma comunidade, é uma comunidade pra fazer lives. Muito bom. Tu vai live, Jorge? Passo. Quantos tu viu? Tô fazendo seis agora, tá vendo? Tô esquentando coisas. Tô jogando com o meu Du. Quem é Du? Vai embora, vai lá. Vai embora. Não sabe o que é Du, mano. Alguém sabe? Du, eu tô jogando com um amigo. Um amigo. Um Free Fire. É, joga o Free Fire. Não, eu falei alguém. Free Fire. Eu falei, alguém sabe? O que? Eu vou jogar Free Fire. O que que é Du? Eu vou gravar o Free Fire. Então, gente, tá esquentando os ferros. Esquentando os ferros. Fica apertadinho. Caralho, chega na minha, vou pegar uma mina assim. Ela te dispensa aqui. Agora chega pra minha, Dino. Olha onde eu tô. Olha o parkour que eu tive. Comentamos de rua. Eu comentei a ser Luiz, mas eu comentei boa, lindão. O que que aconteceu? O que? Ele comentou... Ele comentou... No... No meu ouvido. Deixa eu ver o outro. Deixa eu ver o outro. Oxe, gente. Eu sei. Eu moro aí no seu pé. Ai, tô falando que sou eu. Eu vou entrar. Eu vou entrar. Qual é o resto, hein? Então, gente... Outro. Desculpa. Eu ganhei bastante. Tá, é... Eu vou pegar o outro. 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 Episódio... 204. Ih, cê fudeu. Não, empresta. Falei que ia vir para lá da Ásia. Você pode ir no... Você pode ir no... Direto ou não. Gente, desculpa pela barulheira, mas... Olha, eu tenho que entrar. Já veio bastante. Foda-se, eu falei... Eu falei, vai vir para lá da Ásia. Que é para essa coisa. Ih, viu? Olha aquele buru. O que eu falei? Tá, é buru. Gente, estou com 13 ferros. Eu acho que já dá para fazer. 15. Precisa de capacete. Olha o zagueiro que ele tem, esse filho. Olha o zagueiro que ele tem. Então... Ah, mas só pode usar 3 vezes. Olha, gente. Sobrou 6 ferros. Pega isso e a bota. Fuuu, Iron. Já estamos. Mas esse, cê tá outeando, né, meu irmão? Tá outeando. Entra a sua... Entra a... Vai, gente. Eu vou te comer. Eu vou te comer. Ai, eu fiz errado. Graças a Deus que não fui. Minha picareta... Não. 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 Perdi. Eu vou te comer no livro. Pronto, olha. Quer fazer peso? Né? Tô. Tô. А ainda não colocar no livro. Vou ir para isso. Manda... Manda ninguém, né? A gente não vai... Não vai lá. Eu vou... Vamos lá. Eu vou testar novos. Eu vou testar novos. Eu vou testar novos. É, ó. Eu vou testar novos. Eu vou testar novos. Eu vou te mandar um... Alguém deve ter um like. Pronto, te mandei. Aí você vai lá e faz o que você quiser. Gente, eu vou ter que subir tudo. Isso. Você tem três vídeos. Pera, não. Você não desvidei. Não. Estou tentando subir. Consegui. Aleluia, graças a Deus. Se não... É ali que eu quero subir. Olha, gente. Estou pegando bastante pedra. Não. Chega, chega. Meu, por que que ele não tá aparecendo que eu sou inscrito do João? Você não sou inscrito do João. Quebrou. 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 E ele só tem três Se inscreva no meu canal O que? O meu canal? Qual o nome? Em alta? Não é em alta É sim Você tá em inscrição Tá em alta Pedro e Gabriel em alta Põe em alta Dá um like Vamos descrever Não! 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 O celular é meu, mas se eu quiser Tira a mão de mim, eu vou te xingar Você tem canal? Tem O que que ele escreveu? O que que você escreveu? O que que você escreveu? Spam Ah vai se ferrar Vou denunciar É gente Então eu já trouxe E esse era o meu objetivo Eu vou conectar tudo na TV Tô jurando Muito Você não tenta fazer um time? Então você não pode viver Não tá Não, 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 não Olha só você toca no fundo, eu não gosto Você Mostra música É E o meu irmão É isso Que é o meu irmão? Você vai botar No meu amigo? Misericórdia Gente Aquele Denunciado Eu vou pegar tudo O meu aqui, tudo Tudo do meu E aí o meu Estamos brincando de Minecraft A gente tem que ter que ligar a briga Desculpa Eu vou expor a mão Se você quer ver Ah não, agora eu já me mostrou esse vídeo de merda Tá bom, vamos escrever Eu vou dar like Tira a denúncia Já me inscrevi Já tirei o like, já tirei a denúncia E me dei like Por que você não dá like nos seus vídeos Só que pelo menos não like Vai pra lá Não tá dando porque não tem inversório Gente Eu tô explorando aqui No outro episódio Eu vou tentar No outro episódio de Minecraft Eu vou tentar pegar diamante Põe os melhores vídeos Porque Pode ser Então gente Eu já peguei mais ferro E vou explorar mais Se tiver mais Né Uh, vou comer Tô com fome Gente Eu tô subindo Tem nada aqui E eu vou Embora daqui E no outro episódio Não No outro episódio Eu vou fazer minha casa Tô indo embora Tô indo embora E indo embora E indo embora E indo embora Não, gente Tem mais coisas pra cá Eu vou pegar aqueles ferros Depois que eu escolho E olha quem tá aqui Só vou deixar Eu vou esperar ele Eu mato ele Não tenho medo Não Eu vou deixar A porra do João Ele comentou no meu vídeo Quem? O João Não, não no meu vídeo Ah tá Tem que ver se eu comentar O que ele disse? Oi Pedro Eu sou o Gabriel Eu vou ler suas bonas Cuidado do anunciado Então gente Vou pegar os ferros Que eu deixei pra trás Então gente Tá bem longo Eu vou ler mais Só deixa eu terminar De pegar os ferros E eu já vou ir embora Ó gente Peguei esses ferros Se tiver mais eu pego Não Não tem mais E eu vou Embora Tá aqui E